Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, vocês estão vendo, olha que coisa, mano, aqui apareceu o seu cubo acabou de chegar, mano, no caso chegou o meu, minha nerd é o cubo, mas antes de mais nada, vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito e segue a gente no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ e arroba nerd é o cubo aparecendo aqui basicamente. Antes de mais nada, vamos abrir esse pacote, mano, porque o cubo chegou e a gente precisa abrir, então, uou, simplesmente a gente fez a mágica da edição, já abrimos aqui, eu ainda não conferi mais, esse é o meu cubo, galera do céu, olha que delícia, mano, o seu mundo se encaixa no nosso, as redes sociáveis aí, ó, Facebook, Twitter e o Instagram, beleza? É isso aqui é o cubo, ó, mano, ó, caixinha verde, vamos ver o que que vem, vocês vão ver em primeira mão, cara, ixi, mano, já deu pra ver que aqui, ó, o cubinho é o gambit, gambit, gostamos, vamos lá, desvendar o que vem nessa caixola, mas não esquece, deixa o like e, gente, obviamente, usa o cuponzinho Rafa Nunes, garante 30 reais na sua primeira assinatura, aparecendo aqui basicamente, beleza? E também tá na descrição. Vamos abrindo aqui, primeiramente, veio uma revista spoiler, seu guia geek mensal, mano, lindo demais, dessa vez aqui, ó, Balrog, quem não sabe, né, vai lançar Diablo 4, e eles já estão falando aqui, um vilão, o terceiro, né, Balrog, Jon Snow e o Nerd Indica aqui, que eu adoro, né, inclusive eu tenho, né, vocês entenderam, tem um pôster exclusivo também, ó, nossa, abri já no pôster, mano, olha isso, gente, você tá maluco lindo demais. Enfim, vamos abrir o resto agora, gente, já gostei, vocês viram que eu falei de Jon Snow e simplesmente veio um cubos do Jon Snow, vamos abrir aqui, mano, nossa, que pesadinho, ó, tem uma coisa que o Rafa gosta de cubos, mano, vamos lá, vamos mostrar aqui, ó, cara, que bonitinho, mano, que coisa linda, a barbinha aqui, ó, caraca, mano, a capinha, ó, cara, incrível, ó, a decoração, mano, eu acho muito da hora. Então, curtiu o Jon Snow, e também, gente, veio um bowl plástico da DC, galera, simplesmente, tigela, mano, eles chamam de bowl plástico, uma tigela, galera, do Batman, caracoles, ó, tigelinha, comecei o cereal de manhã gostoso aqui, ó, Brawl, ó, Batman. Então, já curti essas duas coisas, mano, olha que da hora, mano, você tá maluco, ó, o Batmanzão ali, ó, você tá maluco, mano, ainda, não, pera aí, eu vou deixar a camisa pro final, mas ainda temos um mousepad do Gengar, mano, mousepadzinho, combinando com o meu, aqui, ó, roxinho, caraca, mano, ó, da hora, né, cheirinho de prástico. Lindo demais, mano, você tá maluco, olha isso, cara, o Gengar bolado, mano, e dá pra ver aqui, ó, as outras evoluções aqui, ó, tá vendo, ali do ladinho, o Ghastly, o, eu esqueci o nome, e o Gengar, né, mano, demais, demais, tipo fantasma, a gente gosta. E vamos abrir aqui, então, a nossa camiseta, mano, simplesmente, olha ali, ó, Eren Yega, é do Attack on Titan, mano, os negócios dos titãs bolados, tá ligado? Vamos lá ver o Shingeki no Kyojin, mano, simplesmente, linda demais, Eren Yega, ele meio a meio, a transformação e ele, você tá maluco, mano, olha isso, inclusive, eu tô usando uma que veio numa edição que eu já abri aqui, ó, Kimetsu, que voltou agora, a Crunch Room, né, mano, inclusive, Comenta aí se você tá assistindo Kimetsu, mano, comenta aí, eu quero só ver, mas essa camisa aqui tá simplesmente incrível, mano, amei já, tá maluco, mano, Attack on Titan fazendo presença aqui, mano, linda demais, gente, comenta aí se vocês curtiram, eu achei podabagarai demais, hein, nossa senhora, e, obviamente, o nosso querido cubo, que é do Gambit, do X-Men, ó, inclusive, inclusive, eu fiz uma coisa aqui, que depois eu vou mostrar pra vocês, porque agora eu tenho, eu tenho caixa suficiente pra fechar toda ali, mano, A decoraçãozinha que eu fiz aqui, eu vou mostrar pra vocês, mas não esquece, vai deixando teu like, se inscreve aí pra não perder esse vídeo, então, vocês já viram o que veio nesse cubo aqui, mas, bora ver o site rapidão, então, corta aí, simplesmente, estamos aqui no site da Nerd é o Cubo, o seu mundo se encaixa no nosso, olha a felicidade desse cara com 4 caixas da Nerd é o Cubo, eu também ficaria com essa cara, né, mano, simplesmente, ó, o que são cubos, né, pra quem ainda tem dúvida, né, gente, lembrando, usa o cuponzinho Rafa Nunes, garante 30 reais a sua primeira assinatura da Nerd é o Cubo, ó, Cubos, então, é uma caixa surpresa recheada com produtos geek cuidadosamente selecionados e entregues na porta da sua casa, com mais de 8 anos de experiência, a Nerd é o Cubo é especialista em criar experiências incríveis através de seus cubos, e aí, parar pra viver essa aventura? Você tá maluco, mano, olha que pode vir, inclusive, eu tenho essa meia, eu tenho essa camiseta, eu tenho esse negócio, eu, infelizmente, eu não tenho Batman, eu não tenho também a almofada do Goku, gostaria, mas eu tenho isso aqui do fim, caraca, mano, tem muita coisa, Produtos oficiais das maiores franquias do universo geek, assine um de nossos clubes e venha viver a experiência de fazer unboxing e descobrir produtos que somados valem mais do que o valor pago Exatamente, mano, ainda tem outros tipos aqui, ó, Star Wars ao Cubo, Senhor dos Anéis ao Cubo, camisas ao Cubo, que é super incrível, mano, você assina e recebe uma camisa aleatória todo mês, mano, e um preço baratinho, né? Igual essa aqui, mano, olha que coisa linda do Eren Egg, você não ia gostar de do nada abrir e falar, caracoles, amo Shingeki e ainda receber a camiseta do Eren Egg, você tá maluco? Então, gente, simplesmente, usa o cuponzinho, seleciona o que você quer, usa aí, garante R$30 na sua primeira assinatura, Rafa Nunes, tá na descrição, e apareceu aqui, base de cabelo, editor, obrigado. Então, recapitulando, gente, ó, primeiramente, veio o Gambit aqui, que vira um cubo, né, você vira ele aqui, bolado, e bota de decoração o que o Rafa vai fazer, obviamente. O mousepad do Gengar e os seus, seus outros, suas outras formas ali, né, antes de evoluir, da mente mousepad, gostei. Vai virar o cubo com super poster, ó, do X-Men bolado, né, já veio dois X-Men aqui, né, mano, o Gambit e o, e o cara ali. Ainda a tigelinha pra você tomar aqui, ó, simplesmente tomar o seu, seu nescauzinho com cereal, você tá maluco, mano, aqui, ó, Jon Snow bolado, mano. Eu tenho certeza que você tem um amigo assim, mano, então, esse cubo aqui, faz ele assinar e fala, mano, assina esse cubo, é pra você. Finalizando, obviamente, com a nossa camisa, aqui, ó, do Eren Eggers, do Attack on Titan, vulgo Shingeki no Kyojin, né, mano, lindo demais. Inclusive, vocês assistiram a última temporada? Comenta aí, ou tão assistindo? Só vem, próximo vídeo, eu vou até fazer os videozinhos com essa camisa, mano, linda demais, queirinho. É assim, né, mano, e obviamente, eu tô aqui com a minha do, a nerd é o cubo achada, né, que eu abri aqui, simplesmente, é o Tanjiro Kamada, né. Então, gente, gostou, não esquece, Rafa Nunes 30 reais na sua primeira assinatura. Valeu, falou e fui!